Olha só a operação que a gente está recebendo como se fôssemos criminosos. Isso é um absurdo, eles não sabem, o governador mandou, é só pedir para ir embora, é fácil, é fácil só pedir para ir embora. É revoltante né amigo? Eu sabia que você ia ficar de casa para trabalhar, se quisesse, por que não fiscalizou antes? Por que não fiscalizou antes de virar bagunça? Já que o ditado deles não é bagunça, por que não fiscalizou antes? Deixa eu virar isso aqui, tinha tudo, eu sou da época aqui, de 2012, tinha o Roberto lá embaixo, ele tem autorização para colocar 3 tendas, pagava lá 200 e pouco, toda vez que ia no DR nunca tinha nada, nunca tinha nada, é depois tem que passar por não sei quem, por não sei quem, por não sei quem, aí espera anos, anos luz, todo mundo vem aqui, está todo mundo com mercadoria, para vender, vai fazer o que? Vai vender aonde? Vai jogar tudo fora? Pois é, isso é um absurdo, eu trabalho aqui no domingo, eu vou fazer o que agora? Só ir para casa? Só ir para casa, legal, só ir para casa, desbonto e vai embora.